Bom, eu quero me dedicar exatamente a placa de palavras de um parlamentar com sinceridade. Agora, vamos analisar o artículo que eu escrevi de minhas pessoas semana passada. Me está comprando, e eu quero que o povo de Aruba está comprando de como não se chega assim na leu de um país, assim na bonita, assim na ducha, mas com a cera, lamentavelmente, em 2016, com mais de 60 atracos. A trácona até a costa de vida de gente. Lá que eu explico ao povo, de um corto, que é a tarefa de um parlamentar. A tarefa de um parlamentar é a parte da oficina para trazer a amenda, para trazer a peticão, para trazer a concepção de lei. Vamos dizer aqui, é o trabalho principal de um parlamentar é de controlar o governo. O trabalho de um parlamentar não está de junto ao controleiro para com seus colegas no parlamento. Minha agenda não tem nenhum outro parlamentar em sua agenda. A mim deve, minha fracção, meu líder do partido, é que não vota para o movimento eleitoral do povo, e o povo em geral, no primeiro lugar, uma resposta na unha e me está e o que eu estou fazendo. Depois, também, não tem qualquer outro compromisso. O compromisso sagrado está com o povo, não com qualquer outro parlamentar que é um controleiro. Então, o que eu mencionei é um nome também? Na senhora Clarissa Velasquez, que é um controleiro. Até o colo de cuero a abre, de tanto que você senta na oficina da cor, para a boa responsabilidade de dar uma cara para o povo. Dime, não. A mim está de bacalha, a mim está de bacalha com o povo, está escuta, o povo. Agora, com mais de 60 atrasco, você está enão. Está escuta que você tem dolor de o povo. Agora, com a nossa parte de disciplina, mas não é que a senhora aqui há elaborado em seu artículo. Nós temos que começar a mirar nos meses, caminhando com disciplina também, mantendo o mês no reglamento do ordo do parlamento. Quanto é possível que você vira, você chama como presidente de uma comissão, uma reunião. Quatro horas de tarde, passo o dia seguinte, não é por aí me indo. Você quer que qualquer outro parlamentar, não tem qualquer outro compromisso. Arriba sua agenda, não tem que querer que o povo merece mais respeito para que o compromisso não seja assim.